Como será a hora? Já bem, Rodas a Fortuna, que é o meu décimo livro, trata, digamos assim, de como a fortuna acompanha as pessoas que procuram o melhor sucesso, o seu êxito, começando pelo vestibular, escolhendo uma carreira. E, lamentavelmente, em todas as épocas, nós temos o inimigo, o governo. Os nossos líderes, normalmente, não nos ajudam. Muito antes, pelo contrário, em qualquer situação. Mas, lamentavelmente, o nosso governo, os últimos governos foram péssimos. Por quê? Porque eles escondem a realidade. Inclusive, muitas vezes, para dizer que o paciente não está doente, ele muda a escala do termômetro. E o pior é quando ele quebra o termômetro, e que muitas vezes está acontecendo. Por exemplo, uma coisa, eu estou recebendo agora muitas informações oficiais bem interessantes, e uma coisa que é fantástica são os erros catastróficos de bilhões de dólares. Por exemplo, nós falamos muito que temos uma reserva de 380 bilhões de dólares. Muito bem. Nós estamos financiando o déficit americano. Qual é o que nós vamos receber em contrapartida? Não chega a 0,5% ao ano. 0,5% para emprestar dinheiro aos inimigos ideológicos de Brasília. Muito bem. Interessante essa perspectiva. Do outro lado, o que nós vemos? Que, para contrapor a esta compra de dólares, nós temos que ter reais, que nós não temos. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos emitindo títulos. Nós estamos aumentando a nossa dívida. Veja bem. Eu ganho de um lado 0,5% e pago do outro 16%. Qual é a família que aguenta um orçamento desse tipo? Em que eu dou empresta o dinheiro a um valor muito inferior ao valor que eu vou pagar depois. Isso representa, para vocês, uma ideia, 200 bilhões de dólares em juros. 200 bilhões de reais em juros. O que eu faço com isso? 4 mil presídios iguais aos de Canoas, 2 mil hospitais iguais aos de Restinga ou 1.200 berazis reformados. Vejam só o que representa esse nosso endividamento. Isso é uma coisa que os jornais escondem. Inclusive, hoje... Esse assunto ultra polêmico, isso aí a gente ficaria horas, horas e horas. É impressionante. É impressionante. Nós escondemos a realidade. Ou seja, o paciente está indo de um resfriado para a pneumonia e nós não estamos vendo isto. Ou seja, o Brasil é um exemplo do mundo em que se resolve os problemas aumentando o seu endividamento. Por isso que nós temos uma inflação. Inflação que todo mundo vê no submercado. E nesse ano aumenta a inflação, na sua opinião? Veja bem, se o governo não mudar a sua tática, se continuarizar o mesmo time, é como um time de futebol. Se você tem um treinador mal, se os jogadores são perna de pau, não é com esses jogadores que você vai ganhar campeonato. Eu realmente considero que devemos ter muito cuidado em 2016. Nós podemos ter surpresas negativas porque nem todas as situações mundiais serão favoráveis a nós. Agora, tem países emergentes que estão dando um baile de bola, como a Coreia, como o Taipei. É impressionante. Veja bem, vá no supermercado e verifique qual é a temperatura correta. Está adequada? O seu bolso está encolhendo. E a solução do governo é ou a indivídua ou tira mais dinheiro do seu bolso. O petróleo está caindo no mundo. O preço da gasolina está caindo no mundo. Qual é o país em que a gasolina está subindo? E aqui subindo sempre. Cai o petróleo no mundo todo e aqui no Brasil subindo, subindo para tapar o arrobalheiro da Petrobras. Um detalhe, está abaixo de 2 dólares a ação. Já não compram mais o Big Mac. Quanto é que está a ação hoje? 6,60 com 1 dólar a 4 faz a conta. 6,60, uma ação do Petrobras antigamente era 40, né? Por aí. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto